Ah... Não esponjamos, botão! Não esponjamos! Não esponjamos! Eu tenho um minuto Eu tenho um minuto Eu acho que ele tem um box Ele tem um minuto Ele tem 6 minuto Final 4 Final 4 Final 4 Final 4 Oh man it's taking forever Next time I'm done Oh My bad Electrode The guy is in bed Yeah he's laying down He's done his ass of shit At least don't go to sleep We need Don't go to sleep What? Nothing No way He's using his eye on the deck Believe it No 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 Oh, shit. That's my call. Tch down. Anastar. Oh, não. Oh, não. One more life. Oh, Anti, I fell into that. I just wanted to ride him. Fuck you. He's out. Bye, Box. He's out of place. He can be down until he's the last guy. I'm out of place. Let me out. I don't have to stick people. I just don't know. I don't know. I don't know. Hey, you don't just have the most life. You've got the most life, like 10. Don't let them go. Eu tenho que Ele tem 2 lives 3 4 4 4 5 5 1 1 1 2 1 Eu não tenho nada Mom Spaghetti Mom Spaghetti F*** 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 What the fuck? I don't know, but it was ostracizado. God, you fucking asshole. I don't even care if I didn't get anybody else to fuck you. We're down to five people. Five players smash. What the fuck? What the fuck? What the fuck is going on? Why me? Because you have the most. What's up? You're up tonight. You're up tonight. Are we dead if I can be before you? HA! We don't take you because you can't take me. Take everyone else out. Oh fuck more. Oh shit. Got it. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Where did I come from? God. Let's get the f*** away. Drop the coin, Alex. Alex, you drop the coin. She has balls. She likes the balls. Uh, your other doppelganger. What the f*** do you see? Oh lord, man. Final countdown, man. You just gave her that. No. No! Hey, stay with me. Haha, they're Schwitzman. No. 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 Ele é muito bom! Come on! Come on! Come on, não me! Blow him! Blow! Him! Oh my god! He's on the other side! Blow him! This is supposed to be a KitKat! He's never in KitKat! Oh, I died! Oh, shit! That bitch is out of ammo! Oh, you bitch! It's funny that you can call it, because they are bitches! Oh, shit! That guy looks so awful! What? Why do you look so wrong? Oh, because you're lost! Oh, shit! Sorry, Alex! I'll do it! I'll do it! Yeah! Oh, shit! Oh, shit! Eu acho que ela é um cara de vida. Ela é um cara de vida. Ela só tem 5 lençolos. O que é isso? Oh, shit. O que você tem? Lucina. Você tem a Lucina? Sim. Oh, ela tem você. Sim, ela tem você. Oh, shit. Eu tenho você por isso. Você me deu. Eu não quero que você tenha. Eu não sei. Você me deu. Não. Mas olha ela, ela está bonita. Cabbage. Você disse eu cabbage? Sim. O que é isso? Olha lá em cima. Oh! Dan, você está rechicado. Eu estou dizendo que eles estão jogando aqui. Boa! Ok, Zelda ainda tem 3 lives. É isso realmente um Pokémon? Sim. É um Legendário. É um Unicorn. Como é um... Como é que acontece? Como é que aconteceu? Ah, sim. Eu não estou dizendo que estão fazendo 3 lives. Você está morto, você está morto! Come over here! Você não tem Peach. Você tem que fazer isso. Não é Peach, ok? Não é Peach! Sim, eu tenho 3. Oh! O que é que está acontecendo? Oh! Você tem, tipo, balls em sua face. O que é isso que eu falei? Você está morto? O que, cara? O que! Aaaaahhhh! Come on, Ami! Oh, é um Zubat?! Não. Ah, é que foi esse... Você pode me mover agora. O que é isso? Eu já vi isso. Não, não, resta em paz. Não, não. Não, não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma